É tão estranho, os bons morrem jovens Assim parece ser, quando me lembro de você Que acabou andando embora Cedo demais Quando eu lhe dizia, me apaixono todo dia É sempre a pessoa errada Você sorriu e disse Eu gosto de você também Só que você foi embora Cedo demais Eu continuo aqui Com o meu trabalho e meus amigos E me lembro de você em dias assim Dia de chuva Dia de sol E o que sinto não sei dizer Vai com os anjos Vai com paz Era assim todo dia de tarde A descoberta da amizade Até a próxima vez É tão estranho Os bons morrem antes Me lembro de você E de tanta gente Que se foi Cedo demais E cedo demais Eu aprendi Eu aprendi a ter tudo que sempre quis Só não aprendi a perder E eu que tive um começo Eu faço feliz Do resto não sei dizer Lembro das tardes que passamos juntos Não é sempre mais Não é sempre mais Eu sei Que você está bem agora É só que este ano E aí E aí E aí